Aqui ela está, a Corriba Guitar, 3 strings, cigarro, blues guitar. Está secando o verniz. Já coloquei tudo que tinha que colocar. Falta só dar uma lixada aqui nos trastes, assim no ângulo de 45 graus. Colocar as cravilhas que já estão ali. Colocar as cordas. Ligar o distorcedor e ver como é que fica. Peace!